Música Catiane De Conto, agora no seu novo endereço, na rua Tiradentes 45A, sala 503 Música Fisioterapeuta com tratamento voltado para a cura pelas mãos, especialista de microfisioterapia e leitura biológica Profissional diferenciada, que encontra a origem da dor e busca o ajuste com a terapia manual Trata dos distúrbios da movimentação do corpo, em especial a dor Capacitada para atuar nos processos fisioterapêuticos, está habilitada a realizar com competência, habilidade e responsabilidade a sua profissão Sempre buscando aprimoramento constante, bem-estar dos pacientes é o seu compromisso Catiane De Conto, boa Tiradentes 45A, sala 503 Música Música